O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes. E de contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram. E Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas. Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Então, na liturgia deste terceiro domingo, que eu convite a alegria, porque o Senhor está perto, a figura de destaque é João Batista, o precursor, o último profeta do Antigo Testamento, aquele que prepara a vinda do Messias, o tempo messiânico. Então, Jesus, no Evangelho, fala que de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Pelo fato de cumprir esta importantíssima missão de preparar o povo. Porque o Senhor está perto, está chegando, está na hora de se preparar. E como dizia também, a leitura de Isaías, a primeira que ouvimos, não podemos ficar de braços cruzados. Temos que trabalhar agora, é a hora de criar ânimo, diz. O nosso Deus vem para vos salvar. Então, é a hora de se levantar e erguer a cabeça. Ele vem para fortalecer as mãos enfraquecidas, firmar os joelhos debilitados. Não podemos desanimar, dizer, não posso fazer nada. Não, todos nós podemos e devemos nos trabalhar, nos preparar direitinho, preparar nosso coração. E não só, mas também o ambiente social. Quem vive em família, então procurar, na medida do possível, na sua casa. Inclusive, preparando o ambiente externo, na casa, com iluminação, bonito, né? Para o Natal. Mas, sobretudo, o ambiente interno, no coração nosso. Para que o Senhor reine e a alegria seja uma realidade, assim, forte. E todos possam perceber a nossa alegria e a nossa paz. Porque a melhor evangelização é esta, né? É o testemunho. Os outros veem, mas olha como são felizes. Como essa gente está alegre na paz. Não são ricos, né? Não têm grandes propriedades, grandes, assim, fortunas. Mas são felizes. Então, o que acontece? O que está acontecendo? E as pessoas curiosas buscam, então, entender. Onde está a fonte desta alegria, né? A fonte é muito importante. A fonte, sabemos, é o próprio Jesus, o menino que vai nascer. Isaías fala aqui, Os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos também descerrarão. O coxo saltará como o servo, se desatará a língua dos mudos. E no evangelho, quando João manda perguntar se Jesus é mesmo o Messias. João estava na prisão. E Jesus diz, olha, falem para João, os cengos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Pronto, não precisou de outras palavras. Porque João Batista, que conhecia o profeta Isaías, certamente, soube com esta resposta de Jesus, que realmente ele, o primo dele, Jesus de Nazaré, era o filho de Deus, o enviado. João Batista já não podia mais evangelizar, estava na prisão e depois de pouco tempo também foi decapitado. Nós sabemos. Mas ele cumpriu a sua missão, isso que é importante. E a missão do precursor é justamente preparar o povo para acolher o Senhor. Significa, como ele mesmo diz, o amigo do esposo se alegra com a presença do esposo e o encontro do esposo com a esposa. João Batista era o amigo de Jesus, primo e amigo do esposo. Mas, ele tinha que entregar a esposa para Jesus. Então, preparar o povo, o povo que é a esposa. Assim, a igreja, a igreja é a esposa de Cristo. Estava pensando no nosso profeta, nesses tempos, Pedro II, também cumpriu a sua missão. Como João Batista, certamente, ele também dizia em seu coração, eu sou apenas aquele que prepara o povo para acolher o Messias. Então, cumpriu a sua missão. Quando ele partiu, talvez alguns tenham se questionado por que ele nos deixou. Na verdade, se cumpriu a sua missão, era isso mesmo. Está nos planos de Deus. É importante, mais que o profeta, mais que o precursor, muito mais é a presença de Cristo, a presença do Senhor. Então, nós devemos chegar a Cristo. Claro que o profeta nos ajuda, os profetas nos ajudam. Assim como os profetas do Antigo Testamento. Mas, eles não são Deus. São intermediários. São ajudantes, auxiliares. Mas, cumprindo a missão, é importante que eles se retirem também. Ou seja, que não coloquemos nele as nossas esperanças. Não está no profeta, mas está em Deus. Ele é intermediário, nos ajuda. Mas, devemos chegar para Deus. Isso é muito importante. Então, quando o homem de Deus, na humildade, se retira um pouco, isso é para o nosso bem. Para que não fiquemos nele. As pessoas, às vezes, a gente vê nas religiões, se apoiam, ou colocam a sua esperança no homem, no ser humano. Seja nas religiões pagãs, no Buda, no Maomé. Mas, às vezes, no catolicismo também, há neste santo. Só reza o santo, não vai a Cristo eucarístico. Só o santo. Até Nossa Senhora, ela fala muito, é importante que vocês cheguem a Cristo, não a mim. Claro, através de mim. Mas, meu filho, que é o Salvador. Então, tem que chegar ao meu filho. Então, ela, na sua humildade, orienta o povo. O mais importante que ela é Jesus. E assim também os profetas. E João Batista foi humilde. E assim o profeta Pedro II, cumpriram a missão. Mas, sobre o nosso profeta, também, ontem, a leitura falava. Sempre o Evangelho de Mateus. Hoje lemos o capítulo 11. Ontem foi o capítulo 17. Então, João Batista já tinha sido decapitado. Quando os mestres da lei diziam que Elias devia vir primeiro. E Jesus respondeu, Elias, vem e colocará tudo em ordem. Depois ele disse, ora, eu vos digo, Elias já veio. Mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. E os discípulos entenderam que falava de João Batista, né? Que, enfim, foi preso e decapitado. Fizeram com ele tudo o que quiseram. Ele já veio. Mas, antes, Jesus falou, Elias, vem e colocará no futuro. Ele virá. Então, há outro Elias. Aí, nas mensagens do profeta Pedro II, há as mensagens que diz, fala, que ele é o João Batista para o nosso tempo. Porque Jesus está para se manifestar na sua glória. Então, precisava um outro Batista. Com o mesmo espírito de Elias, que estava presente no João Batista, filho de Zacarias e Isabel. E nesse João Batista, que é bem-te da Conceição, né? O mesmo espírito, precursor, prepara. Isso, para nós, é uma palavra forte, porque o precursor, depois do precursor, vem aquele, né? Justamente que o profeta nos prepara para acolhê-lo. Então, ele se retirou, quer dizer que a sua vinda está próxima, né? Devemos nos preparar, estar todos preparados, né? E as leituras, hoje, então, nos falam também, nos convidam à alegria, porque, de algum modo, se nos preparamos na fé, a sua presença já é uma realidade. Não é que ele vença um dia, né? Quem sabe quando vamos vê-lo. Desde já, aqui e agora. Não é ainda aquela visão plena, mas aquilo que Jesus fala, os olhos se abrirão. Isso já está acontecendo para nós. Nós vamos percebendo a presença amorosa dele no nosso meio. Os ouvidos, né? Também serão capazes de escutar a palavra de Deus. Os nossos ouvidos se abrem. Mas muitos não conseguem. Tem os ouvidos fechados. Eu acho que essa palavra, o profeta Pedro II, não é nada. Os ouvidos precisam se abrir também. Os coxos andam. Então, quem já vive a presença de Jesus, a realidade do reino, é uma pessoa que não é paralítica espiritualmente. Isto é, trabalha para a construção do reino. colabora com Jesus, oferece as suas orações, seus sacrifícios. É uma pessoa ativa. Todos os dias faz algo para o reino de Deus. Colabora com o reino. Então, devemos, nós também, sermos trabalhadores na vinha do Senhor. Não de braços cruzados, não paralíticos. Esse é o trabalho de Jesus. Então, nos curando, ele nos permite que sejamos pessoas ativas. e assim, os frutos virão também com a nossa participação, nossa oração, nossos pequenos sacrifícios. E aí, acontece a alegria, o convite, alegremos, alegremos-nos, porque o Senhor já está no meio de nós. O reino já está. Ainda, ainda se manifestará, porque a visão será clara um dia. Mas, desde já, podemos ver, podemos ouvir, e podemos trabalhar com alegria, com ele, com Jesus, com Nossa Senhora, com os santos, ajudando as pessoas que ainda têm os ouvidos fechados, não conseguem ver, não conseguem entender, e são paralisados, porque não rezam, não são pessoas ativas na vida espiritual, apesar de batizados, mas parados, paralíticos, portanto, e assim nós, com a nossa oração, pequenos sacrifícios, podemos ajudar sim, e devemos, e devemos também. Se recebemos muito, muitos podemos, e devemos dar, a quem mais será dado, mais será pedido. Então, se muito recebemos, Nosso Senhor espera muito de nós, com certeza. No final da primeira leitura, dizia o Senhor, os que o Senhor salvou, voltarão para a casa, virão, virão a Sião, cantando louvores, Isaías está falando ao povo, que retornam do exílio, com infinita alegria, brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. como Davi, que andava na frente, na posição, carregando a arca, cantando, saltitando, Davi dançando, na frente da arca. Isso é manifestação da alegria interior. Quando a gente está bem interiormente, temos paz, isso vem para fora, e manifestamos, cantando, dançando, pulando, manifestando isso, com prazer. e os problemas não nos atingem, porque não entram, quer dizer, é a força interior que vem para fora, isso faz bem para nós. E aquilo que Jesus quer de nós também, quando ele disse, aquele que crê em mim, do seu coração, jorrarão rios de água viva, isso é, vem para fora. Então, a alegria não vem de fora, a paz, mas vem de dentro, porque Jesus, Deus, está dentro, o Espírito Santo está dentro, vem do nosso coração. Nós não dependemos de outras pessoas, por sermos felizes, não dependemos de bens, não dependemos de coisas externas. Tudo está dentro, ao nosso alcance, porque Deus é todo poderoso, Deus é Espírito. Essa que é a realidade, convite, portanto, alegria, convite de, colocaram sim, esta fé, fé mesmo, no Deus vivo, em nós, e vivermos a sua presença, e colaborarmos com ele, como eu falei, há tantas pessoas ainda que, não conseguem ouvir, não entendem, não estão ligados, as mensagens também, desse nosso Elias, do nosso tempo, o João Batista, que é o profeta Pedro II, não conseguem enxergar, os olhos têm que se abrir, etc. Que o Senhor, então, nos ajude, sermos, sempre, essas pessoas, testemunhas, da sua presença, colaboradoras, do seu reino. Tchau. Tchau.